Vamos representar 113,9% como uma dízima. Por cento, este símbolo, significa literalmente por 100. Então, isto é o mesmo que 113,9 por 100, que é o mesmo que 113,9 a dividir por 100. Basicamente, se quisermos representar este número como uma dízima, pegamos em 113,9 e dividimos por 100. Para isso, 113,9 a dividir por 100. Se dividirmos por 10, deslocamos a vírgula uma casa para a esquerda. Se dividirmos por 100, deslocamos a vírgula duas casas para a esquerda. Se quiséssemos dividir por 1.000, deslocavamos a vírgula mais uma casa para a esquerda. 100.000... Bem, por cada vez que dividimos por 10, deslocamos a vírgula uma casa para a esquerda. Espero que isto vos faça sentido. Se quisermos multiplicar por 10, deslocamos a vírgula uma casa para a direita. Há outros vídeos que aprofundam melhor esta noção. Seja como for, queremos dividir 113,9 por 100. Por isso, deslocamos a vírgula duas casas para a esquerda. Assim, a vírgula virá para aqui. Assim sendo, isto é igual a 1,139. E já está.